Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vim mostrar pra vocês comprinhas, ó, tô aqui com a sacolinha comprinhas que eu fiz na loja de R$3,00. Gente, incrível, a loja inteira só custa R$3,00, né? Cada peça R$3,00, não importa o que você pegar, é R$3,00, muito baratinha e tem assim muita coisa que compensa tem maquiagem, tem acessórios pro cabelo, enfim, fiquei doida lá e como uma boa capricorniana que sou, né? Amo pagar baratinho nas coisas, então se você quer conferir aí as minhas comprinhas, já clica bastante no gostei se inscreva também no canal se você for novo por aqui e vamos lá conferir esse vídeo Essa lojinha de R$3,00 abriu assim recentemente aqui na minha cidade e eu fui assim logo que abriu, né? Mas não tinha muita coisa legal, então acabei nem comprando nada, achei que não valia a pena mas agora, não sei se é por causa do fim do ano, tá vindo muita coisa legal, assim, muita coisa que vai a pena mesmo. Então vou mostrar pra vocês, né? Ó, primeira coisa que eu comprei foi essa tiarinha assim que é a tiara turbante, né? Tá super na moda e eu queria muito uma, só que assim, eu tinha visto nas outras lojas por R$15,00, por R$20,00, por até R$30,00. E quando é um acessório que eu não uso muito, eu não tenho muito costume de usar, eu não tinha coragem de pagar, gente, sério, eu sou mão de vaca mesmo, né? Então, R$3,00, gente, que maravilha. Aí, mais um item que eu comprei foi esponjinha Esse aqui é da marca Meistar Fashion, não sei, gente. Vou testar pra ver se cresce, né? Mas olha isso, ela tá bem macia, tá sequinha ainda, R$3,00. Todos os itens da loja é R$3,00, então tudo que eu mostrar aqui pra vocês, R$3,00, tá? Aí eu comprei, gente, esses aqui, comprei dois que é uma sombra pra sobrancelha da Max Love. Olha isso, gente, Max Love por R$3,00. Pincéis, olha isso, gente, ah não, que coisa mais linda, eu tinha que comprar esses pincéis aqui de sereia até na R$25,00, eu já achei por R$7,00, por R$15,00, então por R$3,00 eu nunca tinha visto, tava muito barato. Então eu comprei esse daqui, que é chanfradinho, tá vendo? E ele é muito lindo, ele tem um degradê aqui com amarelo, verde e acaba no rosinha, muito, muito lindo. Aí esse daqui tem que desfumar, esse daqui eu até testei já, e olha que lindo, um chanfrado, que eu também testei, a ponta dele é mais rosinha, por isso que ele tá assim, mas olha isso, gente, inclusive, né, testei e aprovei, perfeito, gente, muito macio. E esse daqui pra pó, sabe, pra tirar aqui embaixo do olho, olha isso, gente, que macio, ai, olha isso, muito perfeito. Eu falei, olha isso umas milhões de vezes. E aí, por último, porém, não menos importante, aliás, muito importante, sombra líquida da Max Love, por também R$3,00. Então eu comprei nessas duas cores, essa aqui é a cor número 2 e essa aqui aqui é a cor número 7, vou mostrar pra vocês, fazer um swatch. Então essa aqui é a cor número 2, ela é um mais rosinha assim, perolado, aqui. E sombra líquida, gente, é muito caro, tá muito em alta usar, assim, R$3,00, ai meu Deus. Eu já quero voltar nessa loja. E essa outra, fora a embalagem, né, ó, que coisa mais linda. E essa outra, ela é mais um dourado, rose gold, aqui, que é a cor 7. Vem na caixinha, gente, eles têm um cuidado, assim, sabe, porque às vezes você compra um produto caro e não vem assim na caixinha, não vem certinho, sabe? Nessas lojas de chinês normal. E eu gostei muito dessa lojinha, achei que vale a pena. Então se tiver uma aí na sua cidade, vai dar uma conferida, porque sempre chega reposição. Lá inclusive tinha cinto de onça, muita coisa assim, novidade mesmo, por R$3,00. Então gostei muito das minhas comprinhas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, comenta muito aqui embaixo, que aí sempre que eu for lá, né, porque agora eu vou sempre. E aí eu gravo pra vocês, mostrando as novidades, que que eu consegui comprar por R$3,00. Então, clica bastante no gostei, se inscreva no canal, tá bom? Que é muito importante. Um super beijo e até mais!